Galera, só vou te fazer vídeo aqui, mas do nada eu tava na minha Timelines, na minha For You Aí apareceu esse canal aqui ó, Lutador Engraçado, veja Aí eu falei, mano, o que que é? Vídeo de 3 segundos, vamos ver Mano, é isso vídeo, mano Aí eu falei, véi, o nome do canal do cara é Lutador Engraçado O cara tem quase mil inscritos, louco, mais inscrito que eu Falei, véi, vamos dar uma olhada, né, vamos ver o conteúdo do cara No sentido do cara é só muito literal, é tudo ao pé da letra, tá chegando o Lutador Engraçado É literal, o cara chegando, mano De novo, lá vem o Lutador Engraçado Cachorro valente Isso aqui não quer dizer muita coisa Meu Deus do céu Ó, um tocador que não incomoda ninguém Mas esse cara é muito bom Enfim galera, é isso o vídeo O Lutador Engraçado Primeiro vídeo do quadro Analisando Canais E é isso galera Porra, é dia de bate-boa, que confusão em prol do... Enfim, é isso, vamos lá dar uma força pro meu mano Lutador Engraçado, e é isso